Muito boa tarde a todas e a todos que nos ouvem, que nos veem. Hoje nós damos continuidade ao nosso programa Fiz Talks, essa iniciativa do Fórum Inovação Saúde, que traz regularmente no conhecimento de todos a opinião de figuras que são protagonistas da história da saúde brasileira. Hoje nós temos a honra e o prazer de receber o professor Gonçalo Vezina Neto. O professor Gonçalo Vezina Neto, além de ser um querido amigo, ele é uma figura exponencial da medicina brasileira, não somente pelo seu caráter, pela sua forma sempre cordial, sempre direta, firme de falar as coisas, mas pelo conhecimento profundo que tem das matérias que ele se ocupa de conduzir. O professor Gonçalo Vezina Neto é médico, ele foi diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, ele foi diretor-superintendente do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, além de inúmeras outras atividades que exerceu como médico, como executivo, como enfim, como um grande inspirador para muitos jovens, muitos jovens adultos, muitos adultos velhos que olham com muito carinho, com muito apreço, como eu olho para o meu querido doutor Gonçalo. Muito boa tarde, Gonçalo Vezina, é um prazer muito grande estar com você. Boa tarde, José. José se esqueceu de falar uma coisa importante no meu currículo, que é o fato de eu ter bons amigos como ele. E por isso, todos esses elogios. Muito obrigado, José. Muito obrigado a você, Gonzalo. A recíproca é verdadeira. Realmente eu sinto muito orgulho e honra de tê-lo nesse hall de amigos que eu possuo e que me dão muita satisfação pessoal. Gonzalo, nós vamos fazer o nosso encontro como diabo em duas partes. A primeira parte é falar um pouco da sua trajetória pessoal, da sua vida desde menino. Eu sei que você nasceu em Sorocaba, que seu pai tinha uma padaria, ela era padeiro, seu avô era padeiro e o nome da padaria se chamava Gonzalo, padaria Gonzalo. E lá se fazia muito bons pães e que você certamente foi dali que você ganhou o gosto pela culinária. Eu sei que você é um bom gourmet e gosta da boa mesa. Então, eu queria que você me dissesse o seguinte, de onde veio a inspiração para você ser médico, considerando que seus ascendentes eram todos de uma área de produção diferente da produção científica que você faz. O que que te inspirou para ser médico, Gonzalo? Ou seja, meu pai era o segundo de quatro irmãos. Os quatro irmãos, só um, teve formação superior, que é o mais novo. Os outros três fizeram só o primário. Mas o mais novo, o meu avô fez questão que ele fosse à faculdade e ele se formou médico. Formou médico na Faculdade de Medicina de Sorocaba, que é a primeira faculdade de medicina do interior do estado de São Paulo. E ele se formou em 1960. Ele era da primeira turma. E na padaria, nos fundos da padaria, o meu avô, que era um entusiasta da carreira do filho pródigo, fez um pequeno centro cirúrgico para ele. E lá eles operavam cachorro, faziam coisa de estudante. E eu achava extraordinário aquele negócio de cortar, eu assistia, eu tinha sete anos quando ele se formou, mas eu achei aquilo, aquilo me marcou muito e acho que foi o que acabou me endereçando para ser um médico. Eu busquei a faculdade, em grande medida, por causa do exemplo do meu tio. Que bacana! E aí você estudou em escola pública, pelo que você me falou, toda a sua vida. E depois você resolveu fazer um vestibular para medicina, já sob a inspiração aí, possivelmente, do seu tio. E muito particularmente, eu acho que eu também sou clínico, mas eu, na realidade, eu adorava a cirurgia, vi aquele negócio, eu vi a cirurgia animalzinho, portando, depois no anatômico, depois não sei o quê. A cirurgia é uma fonte de inspiração. Você quando olha para qualquer menino que quer ser médico, é pouco provável que ele diga assim, eu vou ser médico para ser clínico. Embora eu tenha tido na minha vida pessoal uma inspiração de um médico de bairro, lá de Niterói, onde eu morava, o doutor João Nemer, que é uma figura que eu sempre lembro, sempre que posso, porque ele foi muito inspirador. Era um médico simples, mas era um médico que inspirava tanta confiança, ele falava com as famílias, ele orientava sobre questões sanitárias e tal. E ele foi um grande inspirador, mas no fundo eu queria ser cirurgião, para cortar e tal. E a gente, quando vê essas coisas, menino, assim, te dá uma vontade enorme de ser médico e de ser um cirurgião e tal, capaz de resolver os problemas alheios. Isso nasce com a pessoa, né? E aí você foi fazer medicina aonde, Rosado? Eu fiz minha faculdade na Faculdade de Medicina de Jundiaí, que é uma autarquia municipal, e foi criada lá por volta de 1967, naquela leva de faculdades que foram criadas no tempo que Jarbas Passalim era o ministro da educação, e que se buscou aumentar muito o número de faculdades no Brasil. Houve uma explosão de faculdades de medicina. O Brasil formava 3 mil médicos, passou a formar 9 mil médicos nesse período de poucos anos, por ano. E a Faculdade de Medicina de Jundiaí foi uma dessas faculdades que foram criadas nesse momento, né? E eu fui da quarta turma da faculdade, né? Eu tinha também uma família, eu tinha uma parte da minha família acumulava em um diaí, e naquele ano que eu prestei, foi em 62, os vestibulares do CESEM e do CESEA, que eram das faculdades da USP, da Santa Casa, da Paulista aqui, eles eram coincidentes, né? Pra ser mais seletivo. E aí eu não tinha muito jeito de fazer os três vestibulares, eu, por causa que tinha família em Jundiaí, acabei escolhendo fazer o vestibular inteiro da Faculdade de Medicina de Jundiaí, entrei em Jundiaí e por lá fiquei seis anos. Que bom. E depois de formado, bom, você teve a sua fase de especialização, enfim, fez uma série de coisas na vida, mas em um determinado momento você fez uma opção pela gestão e pela gestão muito pública, não é, Manzalo? Eu resolvi fazer, quando estava terminando a faculdade, tinha dúvida se eu ia fazer clínica, cirurgia eu não queria fazer, nada cirúrgico, né? Tinha feito estágio e obstetrícia, essas coisas que a gente faz quando está na escola, mas eu tinha me decidido pela clínica. E conversando com colegas da de Jundiaí, que já tinham saído da faculdade, eu resolvi emprestar medicina preventiva na Faculdade de Medicina da USP, lá no Hospital das Clínicas, que tinha uma, metade da turma da preventiva fazia a preventiva mais clássica e a outra metade fazia uma residência que tinha um componente de gestão muito importante, era fruto de um convênio entre a Faculdade de Medicina, o Hospital das Clínicas e a Fundação Getúlio Vargas. E eu me interessei muito por isso, né? Fazer o curso de Medicina Preventiva com essa abordagem para a gestão de serviços de saúde. E gostei muito dessa proposta, fiz o exame, passei e fiz a residência em gestão e medicina preventiva, né? E aí, me sanitarizarei, né? Me sanitizei lá, sei lá. E foi muito bom. Comecei a, logo em seguida, que eu terminei a residência, eu fiz um concurso, fui trabalhar no Hospital das Clínicas, mais tarde fiz o concurso para a Faculdade de Saúde Pública e me tornei docente, fui, 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 fui também diretor e professor desse curso de gestão lá na Fundação Getúlio Vargas, enfim. A vida foi, a vida foi sendo, foi me levando e eu fui acertar. Deixa a vida te levar, deixa a vida te levar, deixa a vida te levar, como diz o samba do Zeca Pagodinho. Mas deixa a vida te levar lutando com ela, viu? Não foi assim também, deixa a vida vai, não, não, não. É menos, é menos, é menos, é menos, é menos o Zeca Pagodinho e mais o existencialista francês, lá, como é que era o nome dele? Aquele, o filósofo francês, lá, que ele falava que eu sou eu e aquilo que eu consegui fazer com o que a vida fez de mim. Fez de mim, perfeito. Então, tem, essa questão é uma questão importante, quer dizer, a vida me leva, mas eu luto, eu faço a minha parte também, não é? É, tem que ter... Sartre, Jean-Paul Sartre. Sartre, Sartre, tem que ter, tem que ter, você tem que buscar aquilo que você... Viabilizar seus sonhos, seus desejos, não pode ficar só na expectativa de que isso vai acontecer sozinho, não. E me diga um negócio, você fez, então, a parte de medicina preventiva, você evoluiu desse ambiente, e aí você ingressou na área pública de gestão do setor público até você chegar a presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O que é um reconhecimento muito forte do seu trabalho. Eu me lembro bem, me lembro bem de quando você foi presidente da Anvisa, porque nós tivemos aqui no Rio de Janeiro algumas situações que você foi muito forte na questão da regulação, da área de nutrição parenteral, enteral. Eu me lembro bem disso nesse período, com a sua ativa participação, e você sempre muito respeitado, todo mundo ouvia a voz e o pensamento de Gonzalo Vecina com muito respeito e muita admiração. E você gostou e gosta da vida da gestão pública, não é, Gonzalo? A gestão pública é muito mais complexa que a gestão privada, porque na gestão privada você não tem regulação externa como você tem na regulação pública. Na regulação pública você tem um conjunto imenso de entes, ministério público, a imprensa, tribunal de contas, o poder político estrito, que é legisladores, é uma condição muito mais complexa do que a gestão privada. Eu passei dez anos no Hospital Sírio-Libanês e sei o que é a gestão privada, sei o que é a gestão pública também, foram 27 anos no Hospital das Clínicas, fui secretário municipal de saúde de São Paulo. Então, eu vivi bem isso, vivi e pensei, escrevi livros sobre gestão de compras, sobre gestão em saúde. Eu não fiz muita pesquisa na minha vida acadêmica, porque eu sempre estive na trincheira do fazer, então eu tenho esse, inclusive não consegui terminar meu doutorado. Em 96 eu fiz a qualificação do meu doutorado na Faculdade de Saúde Pública, mas eu tinha feito a qualificação quando eu fui convidado para ir para a Anvisa. E a Anvisa detonou meu doutorado, sim. Aí, que loucura, né? Eu passei cinco anos em Brasília, porque eu peguei seis meses de Secretaria de Vigilância Sanitária e durante esses seis meses foi o momento de criação da Anvisa. Quando eu cheguei ao Ministério, o projeto de criação da Anvisa estava na 16ª versão da lei. E aí nós conseguimos criar um consenso sobre a versão da lei, levar o Congresso com apoio muito forte do Serra, que era o ministro na época. Aí se cria um consenso no Congresso, houve muita resistência sobre isso, sobre aquilo. E, bom, tem que negociar, negociou-se e a lei foi aprovada na legislatura de 99, mas foi o final da legislatura de 98. O Congresso que aprovou foi o Congresso de 98, mas já em janeiro de 99 que a lei foi aprovada. E aí foi implantada a agência e tal. Vigilância Sanitária é interessante, porque quando as pessoas falam, você é Vigilância Sanitária, o que é Vigilância Sanitária? Vigilância Sanitária é fazer as coisas bem feitas, então ela só tem a ver com gestão. Eu me lembro disso, porque quando a primeira vez que eu fui trabalhar com Vigilância Sanitária foi na Secretaria Estadual de Saúde, o professor Varanjac, saudosa memória, me convidou para assumir a Vigilância Sanitária de serviços na Secretaria Estadual de Saúde. Eu falei, Varanjac, eu não entendo nada de Vigilância Sanitária. O que é Vigilância Sanitária? Você vai ver que fazer Vigilância Sanitária depende da sua capacidade de gestão, porque é fazer as coisas certas. Vem e aí você vai aprender de fato. Eu assumi a diretoria da divisão de serviços na Secretaria e aprendi as coisas certas. Então, daí levei a experiência da gestão, participei da criação junto com um grupo de pessoas muito interessante aqui em São Paulo. Primeiro curso de formação de gestores em Vigilância Sanitária. E aprendi um monte de coisas e aí essas coisas todas é que, quando fui convidado para ir para a Secretaria, eu levei essas coisas. Depois a construção da Anvisa. Não foi nada tão complexo, até porque, naquele momento, o Brasil precisava de Vigilância Sanitária. Nós tínhamos aberto o país para o mercado externo. O Brasil era um país ultra fechado durante a ditadura. Não se importava nada. Você lembra, nós tomávamos Old Gate. O uísque era Old Gate. Azeite era óleo-maria. 5% de azeite, 95% de amendoim. Não se importava absolutamente nada. E, de repente, o sol do mercado abriu, torrou metade da indústria farmacêutica brasileira e todas as outras indústrias também, porque a concorrência veio de fora. E o Brasil não tinha regra para produto importado. E aí entrava aqui, a primeira briga importante que eu enfrentei na Secretaria de Vigilância Sanitária ainda, foi a briga dos fabricantes de panetone brasileiros que estavam sendo acachapados pelos panetones argentinos. Argentinos! Panetone brasileiro tinha que ter registro na Vigilância Sanitária. Panetone argentino entrava de braçada aqui, sem registro. E aí começou essa coisa da gestão, atender os empresários. Impressionante como a Vigilância Sanitária tem tudo a ver com política industrial, com um espaço de competição mais harmônico entre os pequenos e os grandes. Você exige qualidade dos grandes, tem que exigir também dos pequenos, mas não pode massacrá-los. Então, você tem que... É uma coisa muito... Tem que ligar o jogo, né? Foi uma experiência muito boa. Eu ouço muita reclamação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária por ser muito burocratizada demais, por demorar demais os processos. E aí dizem que nós perdemos muita competitividade, muita incorporação de tecnologia por conta de... Gonzalo. Não procede. É óbvio que vigilância sanitária tem burocracia. E ainda acho que é bom que tenha. Porque a vigilância sanitária é, em grande medida, exercida através de uma ação de polícia. Então, ela tem um poder discricionário imenso. Eu posso interromper sua fábrica, posso pegar o seu produto, não permitir que você venda o seu produto. O poder discricionário da vigilância sanitária é muito grande. Então, quando ela se move, ela tem que se mover com muita segurança. E sempre singida pela lei. Para que o poder discricionário do agente público seja controlado. E essa é uma coisa que as pessoas não têm noção. O agente do poder público tem que fazer o que a lei manda. O agente do poder privado pode fazer tudo o que a lei não proíba expressamente. Então, o que não é proibido, você pode fazer. Agora, o agente do poder público só pode fazer o que a lei manda fazer. E aí, tudo tem uma regra. Agora, isso aqui é no Brasil? Isso é no mundo. No mundo é assim. Então, você vai na Alemanha para registrar um produto lá, é três anos. Você vai nos Estados Unidos, o FDA, demora dois anos para registrar um medicamento novo. Tem umas coisas que andam mais depressa, tem umas coisas que andam mais devagar. Mas essa é uma situação que existe no mundo inteiro. E sempre que a gente anda muito depressa, o pessoal reclama também. Porque não dá tempo de cumprir. A regra de qualidade de produtos que os genéricos trouxeram para o Brasil demorou 14 anos para ser implantada para os medicamentos similares no Brasil. Não tinha se ajustado. E hoje, essa indústria se beneficia de ter um baita de um mercado, a indústria de capital nacional. Quando esse negócio de genérico começou, das dez maiores indústrias brasileiras, nenhuma era de capital nacional. Hoje, cinco das maiores indústrias do Brasil são de capital nacional. A maior é de capital nacional, a EMS. Então, a ACHE, são empresas que se beneficiaram do trabalho da vigilância sanitária, que criou uma equalização das condições de competição no mercado. Você tem que investir em qualidade? Todos têm que investir em qualidade. O pequeno, o grande e o médio. Então, foi muito importante para o Brasil a vigilância sanitária. E foi muito importante a ação dos empresários brasileiros por ter uma vigilância sanitária. Eles quiseram ter uma vigilância sanitária. Houve uma imposição do mercado brasileiro para ter uma vigilância sanitária. Agora, podia funcionar um pouquinho melhor, podia funcionar um pouquinho melhor. Mas não é tão melhor assim. Existem inspeções. Temos, existe espaço para melhorar. Mas eu duvido que exista crítica, assim, muito contundente em relação ao funcionamento da vigilância sanitária. Ótimo. Bom, a conversa boa passa rápido, não é? Então, nós já estamos terminando a primeira parte do nosso encontro com o professor Gonzalo Vecina Neto. Mas fiquem conosco, porque nós teremos, em seguida, a segunda parte daquinha sobre vigilância sanitária. Mas eu quero conhecer um pouco melhor a visão de futuro do doutor Gonzalo Vecina Neto. A visão do presente, aonde estamos errando, aonde estamos acertando, o que pode ser melhorado. Em síntese, uma série de opiniões que eu tenho absoluta certeza que todos vão admirar demais. Muito obrigado pela primeira parte, doutor Gonzalo Vecina. Obrigado a todos que nos estão vendo, que estão nos ouvindo. E voltamos já. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto